Fala família Superação, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Superação com o Jonathan Gonçalves. Por isso, você que não é inscrito ainda, 3 segundinhos, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e explode o botão do joinha, tá bom? Porque hoje eu vou contar a história dos churros. Como que os churros entrou em minha vida. Como que eu comecei a trabalhar nesse ramo que eu gosto muito de fazer churros, galera. Estou aqui no Aquapark WD, eu vou dar um giro aí pra vocês verem. Olha só, esse parque incrível aí, ó. O carro dos churros aí, ó. E hoje, um domingo de sol lotado com essa diversão incrível aqui pra toda a família. Por isso que vocês estão vendo o nome do título aí, que é Vão-se os Anéis, mas ficam os dedos. Bom, gente, aí aproximadamente aí uns 18 anos atrás, eu trabalhava numa empresa de ônibus, de cobrador de ônibus, que era uma empresa chamada Heróis. Foi o meu primeiro emprego registrado em carteira. Eu tinha apenas 18 anos aí. Passou o tempo, galera, eu fiquei um ano, um ano e meio na empresa de cobrador de ônibus. Até ia passar de motorista. Mas, infelizmente, a empresa que eu trabalhei faliu. Então, com isso, nessa época, passava carro de churros lá na rua que eu morava. Lá em São Paulo, no Jardim Picose, porra. Mandar um super salve aí pra todos pro Jardim Picose aí, que assistem o canal. Então, passava esse carro de churros lá, tocando uma música. Era uma towner. E a música era, era assim. E aí, continuava a música. Se você gosta de rodeio, bate forte com a mão. E aí, fazia a festa na rua. Vendendo churros pelas ruas. Cantando a música. Eu vi essa tal, né, galera, e me apaixonei. E aí, eu pedi pra minha mãe. A minha mãe ainda era viva. E o meu filho tinha apenas 3 meses de idade. E aí, eu resolvi pedir pra ela comprar uma towner. Aquela marca ásia, né, essa towner que tá aparecendo aí. Era uma towner azul. E comprou equipamento pra mim trabalhar com churros. Que é o maquinário de trás. E assim, eu dei início ao meu primeiro carro de churros. Com tudo isso, galera, eu com o meu primeiro carrinho de churros. A minha mãe ainda é viva. Ela teve a oportunidade de participar do começo. Ela andava de carro comigo, na towner, vendendo churros. Mas, infelizmente, aí, depois de 3 meses que ela comprou o carro pra mim. Ela acabou tendo morta, assassinada dentro de um bar aí. Né? Foram roubar ela. E aí, aconteceu essa fatalidade com ela. Se vocês quiserem saber da história da minha mãe. E como foi a morte dela. Vídeo na descrição, beleza? Com isso, galera, eu dei continuidade no meu trabalho. E comecei a vender churros pela rua. Passaram pelos paios, vendendo com a minha musiquinha. Que todo mundo aí conhece. Que era... Tem um amor puro e verdadeiro. É playboy e um bom companheiro. Gostinho de churros. Um amor. Vem pra cá, churros. Era mais ou menos assim, galera. E assim eu fiz a minha freguesia. Passou o tempo. Eu consegui comprar minha segunda towner. Eu já montei. Eu já tava casado de novo, né? E aí, eu já montei minha segunda towner. E também trabalhando em cima da minha segunda towner, eu consegui chegar na minha terceira towner de churros. Que trabalhava eu, a minha ex-esposa e um funcionário. E a gente vendia pelos bairros aí. Bom, passaram muito tempo. Eu trabalhei aproximadamente aí uns 10 anos com churros na rua. Com os carros de churros. Mas em 2014, eu tive uma proposta de emprego pra ir pra Salvador, Bahia. Trabalhar com vendas. Vendas de colchão magnético. Pelas ruas também, né? Vendedor, porta a porta. E aí, com isso, eu acabei indo... Se mudando pra Salvador. E deixei as towner tudo parada, tudo abandonada lá em casa, em São Paulo. Eu fiquei aproximadamente um ano em Salvador. Cheguei a passar a supervisor de vendas. E com isso, eu peguei gosto da profissão. Acabei virando vendedor e supervisor de vendas. Os churros já não estavam mais dando certo. Eu já não queria mais trabalhar com churros. E acabei vendendo tudo. Me desfiz de tudo. Os meus carros, as máquinas. Vendi tudo baratinho. Bom, eu consegui seguir minha vida. Aí aconteceu muita coisa em minha vida. Que não vem ao caso nesse vídeo, mas estarei contando em outros. E aí, eu tive a grande oportunidade de vir morar novamente aqui na Bahia. Depois de praticamente aí, oito anos que eu vendi os carros de churros e não trabalhava mais no carro de churros, aqui na cidade de Rio Real, eu tive essa ideia de voltar a trabalhar com as máquinas de churros. Foi aonde eu montei todos esses carros de churros aqui. Sua marca, churros do lobo. O rei dos churros voltou. E assim, eu estou com essa grande oportunidade aqui de trabalhar nesse clube fantástico aí, ó galera. E esse é o carro de churros, tá vendo? Churros do lobo. O melhor churros da região. Então, eu trabalho aqui nesse clube incrível. E tá vindo novidades por aí, galera. Porque eu estou montando um carro de churros pra rodar na cidade. Tocando com a mesma musiquinha que eu vendia há 10 anos atrás. Vai ser um carro Uno. Eu tô fazendo o motor do carro. O motor já ficou pronto. A máquina já tá pronta também. E logo, logo vocês vão poder apreciar os churros aí rodando na rua, beleza? Vocês vão ver aí que a qualidade dos churros, pra quem não conhece, é um churros muito gostoso mesmo. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, depois de tantos anos, eu voltei a trabalhar com os churros aí, galera. Tá vendo? Independente do que aconteceu comigo. Eu desfiz os carros, das máquinas, no momento que eu trabalhava naquela época. Mas foi que nem foi dito no citado. Vamos os anéis, mas os dedos ficam. Aquela experiência que você tá guardada na mente, no coração, ela sempre fica guardada em algum lugar dentro de você. Independente do que aconteça na sua vida, se você tiver força de vontade e você querer se recuperar, você querer trabalhar novamente com aquilo que você trabalhou lá no passado, basta você querer. Foi o que eu fiz. E hoje, eu estou aqui com a minha marca, Churros, do outro, fazendo um sucesso incrível aqui na Bahia. Na cidade de Rio Real, Bahia, galera. E estarei rodando pela cidade próxima. Esplanada, Cristinápolis, Tomatiru, Acajutiba e assim vai. E esse foi o vídeo da história dos churros, na minha história, Jonathan Gonçalves. Onde eu comecei a trabalhar com churros, depois eu vendi tudo. E hoje, por ironia do destino, estou eu aqui, nesse clube fantástico, o Aquapark WD aqui, trabalhando novamente com churros. O melhor churros da região. Se você não conhece ainda, venha conhecer, venha conhecer o Aquapark aqui e venha se deliciar com o churrinho do louco. O melhor churro da região. E vocês que moram próximo aí, próximo de Rio Real, não perca por esperar. Estarei passando na rua com um carro, fazendo a alegria das criançadas aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que todos vocês gostaram do vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho e exploda o botão do Joia, porque você está no canal Superação com Jonathan Gonçalves. Até os próximos vídeos.